Galera, olha só, eu passei uma posição, cara, topíssima uma variação quando eu ponho o joelho na barriga e o cara vai me tirar, e vou passar uma outra aqui que ela é tão simples, tão simples, que se você não conhece, você vai pensar assim, cara, como que eu nunca tinha pensado nisso, de tão simples que ela é, só que assim, aí ela depende do cara querer sair desse jeito, tá, então é por isso que é bom estudar o jiu-jitsu para ninguém te surpreender, quando a gente põe o joelho na barriga, principalmente os caras pesados, eles já tem muita facilidade e se sentem confortáveis em ir para o 4 apoio sempre que a gente chega, então às vezes eu estou fazendo qualquer tipo de passagem, eu venho com o joelho na barriga, isso aqui é a reação de leve, pesado muitas vezes ele já vem abraçando sua perna e vai subindo, 4 apoio e sobe de 5 oleg, puxando aqui, pesado faz muito isso, ou sobe de 5 oleg, ou só jura mesmo aqui por 4 apoios e ganha sua perna, tá, então, é o que eu falo, tem pessoas que falam assim, ah, não gosto de tal posição aí no treino, você vai ser surpreendido uma hora, tem que treinar tudo galera, especializa em algo, mas treina tudo, então, como na outra o Thiago fazia a defesa vindo por debaixo para puxar o meu pé e me virar, eu já sabia da eficiência da defesa dele e já bolei o contra-ataque, a mesma coisa agora, agora que ele abraçar a minha perna, eu já sei que se eu insistir aqui ele vai ganhar de mim, porque essa defesa também é boa, então qual é a forma de eu neutralizar a defesa do Thiago, primeiro é entender que a defesa é boa, eu não vou dar bobeira aqui, certo, então eu estou com o Thiago, a hora que ele entra a mão, galera, eu vou fazer bem câmera lenta, a hora que ele entra a mão, eu vou subindo e girando de costas para ele, e vou parar aqui, tá, olha só, de novo, cheguei com o joelho na barriga, a hora que ele abraçou a perna, eu já giro, tá, então galera, quiser conhecer nosso curso do joelho na barriga, muita variação, clica no link aí e dá uma olhada no conteúdo, muita gente desconhece, tipo assim, 80% das variações que tem no joelho na barriga, não faz quase nada, muita variação top, entra no link aí e dá uma conferência, os...